Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Sejam todos mais uma vez bem-vindos aqui nessa família. Para quem não me conhece, eu sou a Nancy Wambu e sou estudante de medicina em Cuba. E no vídeo de hoje é... Ai, Deus. Hoje eu trago um vídeo que acho que é o vídeo que mais me pedem para fazer. Então, eu decidi gravar, né? Para ficar aí guardado e assim, quando vocês tiverem uma dúvida, vocês assistirem aí. Lembrando também que podem me puxar desde o Instagram. Eu sempre respondo. Se eu não respondi, talvez é porque eu não dei conta da mensagem, mas eu respondo quase todos para esclarecer e explicar algumas outras dúvidas que talvez eu não vou tirar aqui. O vídeo de hoje é sobre como conseguir estudar em Cuba ou como estudar em Cuba. E aí, então vamos para o vídeo de hoje. Antes de tudo, queria esclarecer que eu estou a gravar esse vídeo com os passos, usando os passos que eu fiz para estudar aqui em Cuba. E segundo, relato de outras pessoas, dos meus companheiros, porque eu fui perguntando a quase todo mundo, tanto pessoas do Panamá, pessoas de Peru e pessoas de Angola também como eu. Como é que eles fizeram para conseguir estudar aqui em Cuba? e também perguntei um pouco na universidade. Assim que... Se você fez de uma outra forma, é porque talvez existam outras formas que eu não sei. Mas o vídeo que eu estou a fazer se baseia nisso, no que eu perguntei dos meus colegas e aquilo que aconteceu comigo. E já, deixe já o like aí. Então, pessoal, o primeiro passo é ir na Google e buscar serviços médicos cubanos. Depois, quando você pesquisar por serviços médicos cubanos, você vai procurar o site deles, né? Aí tem tudo, tem a direção. Então, você vai clicar no site dos serviços médicos cubanos. E, bom, aí tem uma montanha de informações. Algumas necessárias, outras nem tanto. Mostram as propostas, os estudos que Cuba tem para oferecer. E, se você quiser ler, pode ler aí com mais calma para poder entender as coisas. Mas, eu mesmo vou para o fundo para buscar o número, o e-mail para entrar em contato. Porque o resto eu posso ler depois. E, aqui embaixo, você encontra o e-mail. E, nesse caso, eu vou para docência, serviços médicos de saúde, Cuba. E é nesse que eu vou entrar. Então, aí, eu vou redatar um e-mail. Como no assunto, por exemplo, eu vou colocar solicitude estúdio, que é solicitação para estudo. Mas, se você quiser uma outra coisa, você pode escrever. E, depois, redatar o correio, segundo aquilo que você quer saber. Se tem alguma dúvida. E, se tem alguma preocupação. O que é que te interessa. Ou, buscando alguma informação. Tudo o que você quiser escrever. Depois, é só enviar. Eu, por exemplo, já tinha enviado e fui respondida, graças a Deus. E, quando me responderam, me deram algumas informações sobre a oferta desse ano, né? 2022. E, também, me mandaram dois documentos. Um, que era o modelo de solicitação. E, o outro, que era a convocatória 2022. Quando eu abri a convocatória para os serviços, né? Aí, vem muita informação. É um documento de 17 páginas. Fala do requisito para matrícula. Aí, fala do curso preparatório de inglês. Os preços do curso de espanhol. Do exame de suficiência. Os preços da carreira de medicina. Que estão aí na tela. Aí, tem todas as informações. Até para outras especialidades. Como estomatologia, enfermeria e tudo. Aqui, também, te dá os dados. As coisas que você precisa ter para o visto. Para você pedir o visto de estudante. Tipo, nome, direção, nacionalidade, data de nascimento. E, tudo. E, depois, de você ler o documento com calma. Vai ver que, aí, também, tem os dados bancários, né? Aí, não aparece nenhum banco de Angola. Mas, sim, se pode fazer transferência a partir dos bancos de Angola. Só que, aí, não colocaram. Mas, se pode. Se pode. E, depois, eu abri o outro PDF. Que é o modelo de solicitação. Aí, você tem que preencher. Depois de preencher, enviar para a docência. Esperar que eles respondam. E, na fé, aceitem. E, então, pessoal. Depois de entrar em contato com os serviços médicos. Receber a tua carta de aceitação. Alguns documentos que você vai precisar trazer. E que são indispensáveis. São. Então, por exemplo, eu vou falar os que a mim me pediram. E perguntei na minha companheira de classe. Que foi os mesmos que lhe pediram a ela. Então, a primeira coisa que você vai ter que trazer é o certificado de notas do ensino médio. Que vai ter que traduzir. Vai ter que traduzir esse certificado no Ministério das Relações Internacionais. E vai ter que ser reconhecido também aqui em Cuba. Então, o certificado é a primeira coisa que você vai ter que pensar em trazer. Vai ter que sair. Se você vive na província, tipo eu. Como, por exemplo, eu sou de Benguela. Tive que sair de Benguela e ir para Luanda. Para a tradução do certificado. E só depois disso é que eu fui pedir o visto. E que vim para Cuba. Outras coisas que você tem que ter atestado médico. É importante. Exames médicos que no nosso caso. No meu caso, tive que fazer no hospital cubano em Luanda. Porque no papel estava bem escrito que tem que se fazer exame no hospital tal cubano. Mas eu acho que reconhecem exames de outras clínicas. Isso é só questão de procurar e se informar. Outra coisa, principalmente para os rapazes, é o registro criminal. Eu também tratei, não sei porquê. Mas é que estava nos requisitos. Então, mesmo assim, eu fui tratar. Mas isso é mais para os rapazes. Outro dos requisitos também é o espanhol. Principalmente para pessoas que vêm de África ou de países que a língua oficial não é o espanhol. Então, todo mundo que não fala espanhol é obrigado a aprender. Porque sem isso você não pode começar as aulas. Para aquelas pessoas que fizeram cursos assim diferentes, que não tem nada a ver com medicina. Ou para aquelas pessoas que fizeram cursos tipo meu, ciências físicas e biológicas. Mas que terminaram o ensino médio já faz com uns 3 anos ou uns 2 anos. E querem refrescar a mente. Podem fazer o pré-médico. O pré-médico, nesse caso, não é obrigatório. É uma opção do estudante. Mas o espanhol, sim, é obrigatório. E o curso de espanhol, eu vi aqui, pesquisei e tem 3 opções para fazer espanhol aqui. Você pode fazer na Universidade Preparatória que fica em Havana do Oeste. Havana do Oeste. Aí você pode fazer o espanhol e o pré-médico. O curso no ano que eu fiz estava 2.400 dólares. Mas para quem não quiser fazer aí, pode fazer na Universidade de Havana. Que é mais barato do que 2.400 dólares. E outras pessoas, tipo, outras pessoas pagam um tutor, um professor assim de espanhol. Esse professor dá aula e ele paga. E depois, no final, as pessoas que fazem espanhol na Universidade de Havana e as que fazem com professores particulares, vão ter que ir na Universidade Preparatória para fazer um exame de suficiência. Quem não passar esse exame de suficiência, não poderá começar as suas aulas na Universidade de Medicina. Então, o espanhol aqui é muito importante. Agora, vamos falar de como conseguir o visto. Essa aqui, já vou explicar os passos. Acho que eu apontei aqui os passos que eu fiz. Depois de conseguir a minha carta de aceitação, eu levei tanto a carta de aceitação, o meu passaporte e cartão de vacina. Na carta de aceitação, já... Te dá uma carta de aceitação, te dá mais uma outra carta onde mostra onde é que vais ficar, onde fala do que você tem que pagar. E então, essa carta tem todas as opções. E como eu, tipo, fui com o objetivo de viver na residência estudantil, aí estava a direção da Universidade Preparatória de Espanhol. Então, eu levei o passaporte, a carta de aceitação, a direção do lugar onde eu ia ficar, dinheiro e efetivo para pagar, porque aí tem que se pagar, não é de graça. E a reserva da passagem de avião. E acho que foi isso. A reserva da passagem de avião. E no mesmo dia que eu levei... Ah, levei também o meu certificado traduzido. Todos esses documentos que eu falei têm que estar traduzidos. Obviamente, vai estar traduzido porque a carta de aceitação vem em espanhol. Mas, já... Os documentos que eu falei que tem que traduzir, tipo, registro criminal, atestados médicos e o certificado também levei. E no mesmo dia, não passou tipo 30 minutos, eu consegui o visto. Na época que eu fiz, o visto estava a custar 18 mil kwanzas. Você vai no banco, deposita, e aí mesmo eu consegui o visto. Chegando em Cuba, o que eu tive que fazer foi reconhecer de novo o certificado. E depois, acho que custou a 100 dólares. E depois disso já acabou. Para quem não conseguiu tratar os documentos a tempo e, tipo, chegando até aquele tempo que vive a Cuba, você pode visar os documentos só com as cópias. Tipo, eu vim com as cópias, porque os meus documentos não... Eu não cheguei de traduzir. Portanto, quando... E nem de reconhecer, no Ministério da Relação Internacional e a minha data de voo tinha chegado, não me deu tempo, eu vim simplesmente com as cópias. E eles aceitaram. Depois eu expliquei que os meus documentos estavam para chegar. O meu pai enviou pela DHL e os documentos chegaram aqui na boa. E, bom, quando você chegar aqui em Cuba, quando você chegar aqui em Cuba, se apresentarem na universidade preparatória, aí já vão te dar outras indicações, como vão te levar para fazer exames médicos também em um policlínico, para ver se tens tuberculose ou uma outras coisas. Depois vão tratar... Vais tratar o... O carnet que é o bilhete de identidade. O primeiro carnet que você vai tratar vai ser o de 5 meses. Esse de 5 meses ou 6 meses até que você terminar o espanhol. E, logo, quando você ir já na universidade, quando for transferir para a universidade, aqui te dão algumas opções de universidade e você escolhe, vai... A universidade mesmo é que vai te guiar para tratar o bilhete de identidade de 5 anos. E, depois, quando você terminar esses 5 anos faltando 1 ano para terminar a sua carreira, você vai fazer um outro bilhete que é de 1 ano. E isso aqui é rápido porque a escola é a mesma que te guia. Vai ter alguém aí para te acompanhar, vai ter alguém para te explicar tudo. Então, você não vai ficar perdida nesse lado. Agora, tem algumas perguntas que me fizeram. Tinha mais, mas eu escolhi as que eu podia responder nesse momento. A pergunta foi qual o valor atual da universidade? O valor atual da universidade é, na carreira de medicina, é de 55 mil dólares que se pode pagar por semestre por semestre ou por ano? Tem pública. Acho que a pessoa queria se referir a universidade pública. Todas as universidades de Cuba são públicas, mas para quem é estrangeiro tem que pagar. E atualmente Cuba não está dando bolsas assim para estudar. tudo é em dólar tipo, tudo aqui, não digo que tudo aqui é em dólar para nós os estrangeiros, né? Tipo, as casas, as casas você pode encontrar algumas que estão em dólar e algumas em moeda nacional. Meu Deus, aqui faz muito calor. Aqui em Cuba está muito quente, sinceramente. E aqui, tipo, quase tudo está em dólar ultimamente. Comida, você encontra comida em pesos cubanos, mas são essas cebola, tomate, essas coisas que você compra num agro. Agora, outras coisas, frango, não sei o que, você compra que você compra em supermercados, todos estão em dólar ou em MLC. MLC é a mesma, é o mesmo que o dólar ou euros. Então, e algumas casas, como eu estava falando, algumas casas estão em moneda nacional, outras estão em dólar. É só você procurar, mas ao meio para tentar mesmo em dólar. E os preços da casa variam segundo a região onde a pessoa fica. O transporte se paga a moeda nacional, os restaurantes a maior parte se paga em moeda nacional. O que mais pagamos mesmo em dólar é a escola, as compras de supermercado, ou seja, a comida, o aluguel. Essas são as coisas que a maior parte agora está cobrada em moeda nacional, em dólar, porque o resto mesmo é em moeda nacional. Podemos levar ferro de passar independente do país de fábrica? Sim, podemos levar. se você quiser comprar só colocando a tua mala depois de despachar e aqui na boa você pode utilizar ferro, batideira, aquele grelhador, aqueles... Como é que é aqueles grelhadores? Eu não sei, aqueles grelhadores que se põem assim no fogo que dá para levar na mala, né? Pode levar. Tem aluguel de apenas um quarto? Sim, aqui tem aluguel de tudo, tem aluguel de apenas um quarto, de dois quartos, de três quartos, o que você quiser, tem aluguel aqui de tudo. E, como já disse, os preços variam, algumas regiões são mais baratas. Por exemplo, viver na capital é mais caro do que viver nas outras províncias. E... Yeah, e os quartos também de um quarto, tipo, quando é um quarto, eu, tipo, entendo como um quarto, um quarto dormitório, tem uma sala e o quarto de banho e a cozinha. Yeah, encontra as casas assim. Mas também pode-se alugar casas, tipo, só mesmo o quarto, sem contar com as outras coisas, só mesmo o quarto e você, a dona da casa, compartilham o fogão, compartilham a cozinha, fica tipo uma... um familiar, tipo assim, familiar a viverem aí juntos. Jesus, aqui está quente. Então, família, espero ter ajudado um pouco e boa sorte para todos aqueles que querem vir em Cuba. Eu não falo que aconselho ou não aconselho aqui, depende muito da pessoa. Se você quer vir estudar medicina ou estudar uma outra coisa, vem, nessa vida tudo se aguenta, nós somos seres humanos e estamos capacitados para nos adaptarmos a tudo. Então, se o teu sonho é estudar medicina em Cuba, vem estudar medicina em Cuba. Para ser médico, você depende muito de ti e dos meios que você busca para se tornar o melhor médico possível, o médico que você sonha e o médico que você deseja ser. Então, quem quer vir estudar aqui em Cuba, pode vir, dá vontade. E espero que tenham gostado desse vídeo que de certa forma possa ter lhes ajudado. e, bom, até a próxima.